Um pesadelo sem fim. Moradores e comerciantes de Vila Velha acordaram em meio a mais um enchente. O município foi um dos mais atingidos pela chuva que caiu durante a noite de ontem e madrugada de hoje. Ruas e avenidas alagadas. Transtorno. Congestionamentos. Vila Velha ficou debaixo d'água depois da forte chuva que caiu ontem à noite e se estendeu pela madrugada de hoje. Em Itapuã, muitas ruas pareciam verdadeiros rios. Os carros passavam, mas alguns motoristas desistiam de seguir o caminho. Este homem, de bicicleta, se arriscava. Eu vou devagar, né? Paciência. Muita gente ia a pé, passando pela água suja. Péssimo. Em Cobilândia, a situação era a mesma. Talvez pior. Só carro grande conseguia passar. E quem estava de moto ou a pé ia pela sorte de não encontrar no caminho um buraco. E o bairro Alvorada ficou debaixo d'água também. Olha só a situação dessas pessoas. A pé, de bicicleta. Tenso, tenso. Meio metro de água dentro de casa. No centro de Vila Velha, também teve ruas alagadas. E na avenida Carlos Lindenberg, esse trecho ficou debaixo d'água. Em protesto, moradores colocaram essa placa, escrito Nesse Mar Naufraga, uma referência ao prefeito do município, Neusimar Fraga. Aqui na Carlos Lindenberg, o problema é o seguinte. A pista está sendo levantada e debaixo dela está sendo construída uma galeria. Só que essa galeria não está dando vazão para a água de chuva. E com a pista alta, o comércio em torno dela, veja só a situação. O comércio que está na parte de baixo fica assim, completamente alagado. A gente tomou um prejuízo ali que não dá para ser calculado ainda. Sempre encheu, mas se agravou com essa obra. A empresa de Vinícius ficou abaixo do nível da pista e não teve jeito. E esta outra empresa, mesmo com o piso levantado, não escapou do alagamento. E olha que ela nem foi inaugurada ainda. Construímos de acordo com o nível da pista que os engenheiros disseram que ia ser ali perto do Atacadão. Mas todo dia eles aumentam a pista, sobem a pista. Eles mesmos não sabem qual altura que vai ser. Na Carlos Lindenberg também, esse posto de combustíveis ficou assim. E atrás dele tem um centro comercial que ninguém conseguiu chegar. O acesso, o único acesso, estava alagado. Ninguém consegue abrir as lojas, ninguém vai trabalhar. Hoje foi um dia difícil para muita gente. Dia de ruas alagadas, muita paciência e, claro, muitas reclamações. Sem condição de andar na cidade, né? Não tem como trabalhar, né? É difícil porque tem que estar escolhendo lugar para passar. A Prefeitura de Vila Velha informou em nota que as obras na Avenida Carlos Lindenberg deverão ser concluídas até abril do ano que vem. Informou ainda que, além do nivelamento da pista, estão sendo construídos 500 metros de galeria em concreto. A Prefeitura garante que, depois de tudo concluído, não haverá mais alagamentos na região.